Poemas de Luís Vaz de Camões Narrado por Vítor Carvalho A fermosura desta fresca serra E a sombra dos verdes castanheiros O manso caminhar destes ribeiros Donde toda a tristeza se desterra O rouco som do mar, a estranha terra O esconder do sol pelos outeiros O recolher dos gados derradeiros Das nuvens pelo ar a branda guerra Enfim, tudo o que a rara natureza Com tanta variedade nos oferece Me está, se não te vejo, magoando Sem ti, tudo me enoja e me aborrece Sem ti, perpetuamente estou passando Nas maiores alegrias, maior tristeza Alegres campos, verdes arvoredos Claras e frescas águas de cristal Que em voz de buchais ao natural Discorrendo da altura dos rochedos Silvestres montes, áspores penedos Compostos em concerto desigual Sabei que, sem licença de meu mal Já não podeis fazer meus olhos ledos E, pois me já não vedes como vistes Não me alegrem verduras deleitosas Nem águas que, correndo, alegres veem Semearei em vós lembranças tristes Regando-vos com lágrimas saudosas E nascerão saudades de meu bem Alma minha gentil que te partiste Tão cedo desta vida descontente Repousa lá no céu eternamente E vive eu cá na terra, sempre triste Se lá no acento etéreo onde subiste Memória desta vida se consente Não te esqueças daquele amor ardente Que já nos olhos meus tão puro viste E se vires que pode merecerte Alguma coisa a dor que me ficou Dá-me água sem remédio de perder-te Rogo a Deus que teus anos encurtou Que tão cedo de cá me leve a ver-te Quão cedo de meus olhos te levou Amor é um fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer É o não querer mais que bem querer É um andar solitário entre a gente É nunca contentar-se de contente É um cuidar que ganha em se perder É querer estar preso por vontade É servir quem vence, o vencedor É ter com quem nos mata, lealdade Mas como causar pó de seu favor Nos corações humanos amizade Se tão contrário a si É o mesmo amor Aquela triste ileda madrugada Cheia toda de mágoa e de piedade Enquanto houver no mundo saudade Quero que seja sempre celebrada Ela só, quando amena e marchetada Saía dando ao mundo claridade Viu apartar-se de uma outra vontade Que nunca poderá ver-se apartada Ela só viu as lágrimas em fio Que de uns e de outros olhos derivadas Se acrescentaram em grande e largo rio Ela viu as palavras magoadas Que poderam tornar o fogo frio E dar descanso às almas condenadas Busque amor novas artes Novo engenho para matar-me E novas esquivanças Que não pode tirar-me as esperanças Que mal me tirará o que eu não tenho Olhai de que esperanças me mantenho Vê de que perigosas seguranças Que não temo contrastes nem mudanças Andando em bravo mar Perdido o lenho Mas, conquando não pode haver desgosto Onde esperança falta Lá me esconde Amor ou mal Que mata E não se vê Que dias há que na alma me tem posto Um não sei-quê Que nasce não sei onde Vem não sei como E dói Não sei porquê Com que vós chorarei meu triste fado Que em tão dura prisão me sepultou Que mor não seja a dor que me deixou O tempo De meu bem desenganado Mas chorar não se estima neste estado Onde suspirar nunca aproveitou Triste quero viver Pois se mudou Em tristeza A alegria do passado Assim a vida passa descontente Ao som nesta prisão do grelhão duro Que lastima o pé Que o sofre e sente De tanto mal a causa é amor puro Devido a quem de mim tenho ausente Por quem a vida e bens dela aventuro Descalça vai para a fonte Leonor pela verdura Vai formosa E não segura Leva na cabeça o pote O texto Nas mãos de prata Cinta de fina escarlata Sainho de chamalote Traz a vasquinha de cote Mais branca que a neve pura Vai formosa E não segura Descobra touca a garganta Cabelos de ouro trançado Fita de corda encarnado Tão linda Que o mundo espanta Chove nela graça tanta Que dá graça À fermuzura Vai formosa E não segura Doces águas e claras do mondego Doce repouso de minha lembrança Quando a comprida e pérfida esperança Longo tempo após Se me trouxe cego De vós me aparto Mas porém não nego Que ainda há memória longa Que me alcança Me não deixa de vós fazer mudança Mas quanto mais me alongo Mais me achego Bem puder a fortuna este instrumento Dá-me levar por terra nova e estranha Oferecido ao mar Remoto e vento Mas alma que de cá vos acompanha Nas asas do ligeiro pensamento Para vós águas voa E em vós se banha Em deixas há uma cativa Com quem andava de amores na Índia Chamada Bárbara Aquela cativa Que me tem cativo Porque nela vivo Já não quer que viva Eu nunca vi rosa em suaves molhos Que para meus olhos fosse mais fermosa Nem no campo flores Nem no céu estrelas Me parecem belas Como os meus amores Rosto singular Olhos sossegados Pretos e cansados Mas não de matar Uma graça viva Que neles lhe mora Para ser senhora De quem é cativa Pretos os cabelos Onde o povo vão Perde a opinião Que os louros são belos Pretidão de amor Tão doce a figura Que a neve lhe jura Que trocar a cor Leda mansidão Que o siso acompanha Bem parece estranha Mas Bárbara não Presença serena Que atormenta a mansa Nela enfim descansa Toda a minha pena Esta é a cativa Que me tem cativo E, pois nela vivo É força que viva Erros meus Má fortuna Amor ardente Em minha perdição Se conjuraram Os erros E a fortuna Subjaram Que para mim Bastava o amor Somente Tudo passei Mas tenho tão presente A grande dor Das coisas que passaram Que as mágoas Irras me ensinaram A não querer Já nunca Ser contente Errei Todo o discurso De meus anos Dei causa Que a fortuna Castigasse As minhas Mal fundadas Esperanças De amor Não visse Não breves Enganos Oh quem tanto Pudesse Que fartasse Este meu Duro Gênio De vinganças Eu cantarei De amor Tão docemente Por uns termos Em si Tão concertados Que dois mil Acidentes Namorados Faça sentir Ao peito Que não sente Farei que amor A todos A vivente Pintando mil Segredos Delicados Brandas iras Suspiros Magoados Temerosa Ousadia E pena Ausente Também Senhora Do desprezo Honesto De vossa Vista Branda E rigorosa Contentar-me Ei Dizendo A menos Parte Porém Para cantar De vosso Gesto A composição Alta E milagrosa Aqui falta Saber Engenho E arte Formoso Tejo Meu Quão Diferente Te vejo E vi Me vês Agora E viste Turvo Te vejo A ti Tu A mi Triste Claro Te vi Eu já Tu A mi Contente A ti Foi-te Trocando A grossa Enchente A quem Teu Largo Campo Não Resiste A mi Trocou Uma vista Em que Consiste Meu viver Contente Ou Descontente Já que Somos No mal Participantes Sejamo-lo No bem Há quem Me dera Que fôssemos Em tudo Semelhantes Lá virá Então a fresca Primavera Tu Tornarás A ser Quem eras Dantes Eu não sei Se serei Quem Dantes Era Mudam-se Os tempos Mudam-se As vontades Muda-se O ser Muda-se A confiança Todo o mundo É composto De mudança Tomando Sempre Novas Qualidades Continuamente Vemos Novidades Diferentes Em tudo Da esperança Do mal Ficam As mágoas Na lembrança E do bem Se algum Houve As saudades O tempo Cobre o chão De verde manto Que já coberto Foi De neve fria E em mim Converte Tem choro O doce canto E afora este mudar-se Cada dia Outra mudança Faz de maior espanto Que não se muda já Como se o ia O dia em que eu nasci Moura e pareça Não o queira jamais O tempo dar Não torne mais ao mundo E se tornar Eclipse Se nesse passo O sol pedeça A luz lhe falte O sol se lhe escureça Mostra o mundo Sinais de se acabar Nascham-lhe monstros Sangue chove ao ar A mãe Ao próprio filho Não conheça As pessoas Pasmadas de ignorantes As lágrimas no rosto A cor perdida Cuidem Que o mundo Já se destruiu Ó gente temorosa Não te espantes Que este dia Deitou ao mundo A vida Mais desgraçada Que jamais se viu Pastora da Serra Da Serra da Estrela Perco-me por ela Nos seus olhos belos Tanto amor se atreve Que a brasa entre a neve Quantos ousam vê-los Não solta os cabelos A aurora mais bela Perco-me por ela Não teve esta serra No meio da altura Mais que a firmesura Que nela se encerra Bem céu fica a terra Que tem tal estrela Perco-me por ela Sendo entre pastores Causa de mil males Não se ouvem nos vales Senão seus louvores Eu só por amores Não sei falar nela Sei morrer por ela De alguns que sentindo Seu mal vou mostrando Se ri Não cuidando Que ainda paga rindo Eu triste Encobrindo Só meus males dela Perco-me por ela Se flores deseja Por ventura delas Das que colhe belas Mil morrem de inveja Não há quem não veja Tudo o melhor nela Perco-me por ela Se na água corrente Seus olhos inclina Faz luz cristalina Parar a corrente Tal se vê que sente Por ver-se água nela Perco-me por ela Se no que tenho dito Vos ofendo Não é a intenção minha De ofender-vos Que ainda que não Pretenda merecer-vos Não vos desmerecer Sempre pretendo Mas é meu fado tal Segundo entendo Que por quanto ganhava Entender-vos Não me deixa Até agora conhecer-vos Por a mim próprio Me ir desconhecendo Os dias ajudados Da ventura A cada qual Decidam desenganos E a outros Sou dá-lo a desventura Qual destas sirva A mim darão os danos Ou gostos que eu tiver Enquanto dura esta vida Tão larga Em poucos anos Tanto de meu estado Me acho incerto Que em vivo Ardor Tremendo Estou de frio Sem causa Juntamente Choro e rio O mundo Todo a barco E nada a perto É tudo Quando sinto Um desconcerto Da alma Um fogo me sai Da vista Um rio Agora espero Agora desconfio Agora desvario Agora acerto Estando em terra Chego ao céu voando Numa hora Acho mil anos E é de jeito Que em mil anos Não posso achar uma hora Se me pergunta alguém Por que assim ando Respondo que não sei Porém suspeito Que só porque vos vi Minha senhora Transforma-se o amador Na causa amada Por virtude do muito imaginar Não tenho Logo mais que desejar Pois em mim Tenho a parte desejada Se nela está Minha alma transformada Que mais deseja O corpo de alcançar Em si somente Pode descansar Pois consigo Tal alma Está aliada Mas esta linda E pura semideia Que como um acidente Em seu sujeito Assim com a alma Minha se conforma Está no pensamento Como ideia O vivo E por amor De que sou feito Como a matéria Simples Busca a forma Um mover de olhos Brando e piadoso Sem ver de que Um riso Brando e honesto Quase forçado Um doce E humilde gesto De qualquer alegria Duvidoso Um despejo Quieto e vergonhoso Um repouso Gravíssimo E modesto Uma pura bondade Manifesto Indício da alma Limpo E gracioso Um encolhido A usar Uma brandura Um medo Sem ter culpa Um ar sereno Um longo E obediente Sofrimento Esta foi a celeste Formosura Da minha circe E o mágico Veneno Que pôde Transformar Meu pensamento Verdes são os campos De cor de limão Assim são os olhos Do meu coração Campo que te estendes Com verdura bela Ovelhas Que nela Vosso pasto Tendes De ervas Vos mantendes Que traz o verão E eu Das lembranças Do meu coração Gados Que passeis Com contentamento Vosso mantimento Não no entendereis Isso que comeis Não são ervas Não São graças Dos olhos Do meu coração